o que eu estou fazendo eu estou cortando aquilo que não é essencial mas o que é o essencial o trabalho a saúde o dinheiro a liberdade a razão não vou cortar senão eu perco o dedo já que estou com a faca e o queijo na mão eu vou responder o que é o essencial queridos amigos salve maria afinal de contas o que é o essencial a saúde é essencial a igreja é mestre humanidades desde que foi fundada sempre sobre cuidados enfermos grandes nomes surgiram são caminho de leles são damião de molocai que gastou a sua própria saúde para cuidar daqueles que eram leprosos e que eram por todos abandonados será que o dinheiro essencial santa teresa de calcutá precisava de dinheiro inclusive para suas obras o milionário americano certa vez se aproximou dela e disse olha nem por um milhão de dólares eu faria o que a senhora faz e ela que precisava de dinheiro respondeu também eu não eu não faria o que eu faço por um milhão de dólares eu me pergunto se a liberdade é essencial e me vem à memória agora a imagem de um santo extraordinário são pedro armengol o santo espanhol mercedário que foi para o norte da áfrica se ofereceu no lugar como um cativo para libertar do cativeiro muitos homens que ali estavam ele se ofereceu como refém para libertar a outros perdeu a liberdade de para dar liberdade para dar liberdade aos outros a vida essencial ora claro que essencial a vida mas são maximiliano colme no campo de concentração não duvidou em oferecer a sua própria vida para livrar um pai de família que ia ser executado ora meu Deus o que é essencial os filósofos antigos tinham três perguntas existenciais para as quais eles não encontravam resposta pelo menos para a razão a razão não conseguia atingir a resposta a essas três grandes questões existenciais quais eram de onde vim porque existo para onde vou não há resposta segundo a razão há certas perguntas que somente a fé é capaz de responder mas não se esqueçam a razão é o fundamento da fé tirem a razão desaparece a fé tentem matar a fé e a humanidade inteira perde a razão porque somente a fé é capaz de dar a resposta para essas perguntas existenciais portanto a religião é essencial ora sendo essencial a religião eu me pergunto há motivos para comemorar o domingo de hoje porque o domingo de hoje se diz domingo da alegria e no imperativo em alegraivos diz a antífona de entrada como se dissesse sentaivos a felicidade diz a boa filosofia que a posse daquilo que se deseja tantas coisas que eu desejo estão me sendo tirada das mãos logo eu não tenho motivo para me alegrar homem presta atenção a carta de São Paulo os hebreus no capítulo 11 o que diz a fé é a antecipação daquilo que se espera portanto daquilo que se deseja na esperança está o fundamento da minha alegria porque eu sei que se eu tiver fé se eu espero em Deus eu receberei com antecipação aquilo no qual eu acredito portanto alegraivos mas qual é o fundamento da minha fé o evangelho de hoje Nicodemus estava conversando com Jesus uma conversa noturna porque ele tinha a fé dele ainda não muito amadurecida e Jesus lhe revelou o fundamento da nossa fé Deus o pai amou tanto o mundo que ele deu o seu filho único ora se Deus foi capaz de dar o seu filho único para nós e nisso está o fundamento da nossa esperança que mais ele pode negar se Deus nos deu o seu filho único deu ao mundo mundo aqui cosmos do grego que significa a humanidade pecadora a humanidade afastada de Deus para esta humanidade Deus deu o seu próprio filho seu filho único quem é capaz de dar o seu filho único Deus e se foi Deus quem deu ninguém nem nada será capaz de nos tirar portanto alegraivos tem de confiança tem de esperança serenidade no meio da prova porque hoje neste domingo pela fé que nós temos a felicidade que tanto desejamos esperamos esperamos nos foi antecipada o que é essencial o essencial nos foi dado o filho único de Deus e ninguém nem nada será capaz de tirá-lo abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém e até a próxima se Deus quiser Se você gostou desse vídeo deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos comente e compartilhe com seus amigos comenta e compartilhe 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 com